Em 2022, a Semana da Reabilitação Urbana do Porto chega à décima edição. Todos os anos somos convidados a refletir sobre o que tem sido feito no setor e os projetos que se afiguram para breve. Entre hoje e quinta-feira, o Palácio da Bolsa é a casa desta décima edição que se apresenta com um novo foco mais abrangente. A construção e a sustentabilidade juntam-se à reabilitação urbana, três ângulos que nos encaminham para alguns dos temas de maior relevo para a próxima década. Na hora que se segue, vamos diagnosticar o presente e construir pontes para o futuro, tendo como mote a iniciativa da vida imobiliária. São meus convidados Marta Pontes, vereadora da Câmara Municipal de Matosinhos, com os polores da promoção e apoio a atividades nas áreas do desenvolvimento económico. Também Ricardo Valente, vereador da Câmara Municipal do Porto, com o poloro da economia, emprego e empreendedorismo. António Miguel Castro, presidente da GAIURB, a empresa municipal responsável pelo urbanismo, habitação social e reabilitação urbana do município de Vila Nova de Caia. Também está connosco Inácio Fialho de Almeida, presidente do Conselho de Administração da Espaço Municipal, a empresa que conduz a reabilitação urbana, gera o património e a política de habitação no município da Maia. Manuel Reis Campos, presidente da AECOP, também está connosco, a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. E, por último, o nosso anfitrião, António Agil Machado, diretor da Vida Imobiliária. Gio, porquê este alargar de horizontes nesta décima edição, unir a construção e a sustentabilidade à reabilitação? A Semana da Reabilitação Urbana celebra este ano a décima edição, uma iniciativa que sempre contou com o apoio muito, muito forte do município do Porto, com quem chegámos realmente à conclusão que era importante ter uma visão metropolitana, uma visão mais alargada. Estes temas de inovação, da sustentabilidade, da reabilitação urbana, não são exclusivos só do município do Porto, têm uma visão mais alargada e, portanto, em acordo com o município do Porto, fizemos realmente o convite aos municípios de Villanova de Gaia, de Matosinhos e de Maia, que de imediato e de uma forma pronta aceitaram este desafio de termos, assim, uma visão mais alargada. A Semana da Reabilitação Urbana é um momento, eu diria, aberto à sociedade, a entrada é livre e é um momento realmente de reflexão, com mais de 50 oradores, vamos contar com mais de 1.500 inscritos e, realmente, é um momento de reflexão, mas é um momento também de networking, de oportunidade, de conhecer mais agentes e onde se fazem negócios. E, portanto, estamos aqui com também a economia do território a falar e, portanto, é nessa perspectiva que estamos. e já agora também agradecer a todos os presentes, portanto, de poderem ter estado hoje connosco. A Semana da Reabilitação Urbana do Porto estreia um novo palco, o Inovar, que é dedicado à inovação, à sustentabilidade e ao impacto social. O que é que podemos esperar? O InovRE surge como uma tentativa de dar esta dimensão de inovação em que convidamos seis startups, no fundo, que vêm a trazer como é que se pode reutilizar os materiais, como é que a economia circular está presente nesta dimensão e nesta indústria e também, enfim, tudo quanto cruza com a inovação, formas de visualizar o território, novas plataformas digitais. O InovRE é realmente uma das novidades que trazemos a esta edição da semana. Mas é a Habitação Acessível que vai marcar a abertura da Semana da Reabilitação Urbana do Porto e é um dos grandes temas da atualidade. Um debate que tem este ano na Bazuca Europeia, o Centro das Atenções. Manuel Reis Campos, qual é a expectativa que tem com o financiamento do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência? Estamos a falar em mais de 1.600 mil milhões de euros. Boa tarde a todos. Eu estou em primeiro lugar. Eu acho que é importante clarificar o conceito de habitação acessível. No Programa Nacional de Habitação, estão identificados quatro eixos de intervenção política de habitação. Quer a garantia de acesso à habitação condigna, estamos a falar de pessoas que não dispõem de capacidade financeira para ser ao mercado, estamos a falar do Programa Primeiro Direito. Também através da criação do Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis, para qual contribuiu o património imobiliário público com aptidão para o efeito, a questão da Bolsa de Alejamento Urgente e Temporário e a execução do Plano de Reabilitação do Parque Habitacional do Iru. Também, naturalmente, que ainda diz respeito, é bom fazer referência, à questão do Programa de Arrendamento Acessível. Naturalmente, este programa não foi, não produziu, assim, efeitos muito significativos, mas é, digamos, este é o conjunto de elementos que fazem parte do Plano Nacional de Habitação que foi apresentado há umas semanas. Por sua vez, está previsto no PRR, e falou dessa questão, da componente de habitação. Quando falámos deste, do PRR, falámos de subvenções, que têm montantes da ordem dos 1.583 milhões de euros, falámos de 1,2 mil milhões, que é para o Programa do Primeiro Direito, mas não estamos a falar, propriamente dito, da habitação social, da habitação acessível e mais a habitação social. Aí, entra bem, naturalmente, aquela questão que estava programada no início, 26 mil casas, 26 mil habitações, que hoje, naturalmente, dificilmente será, com os preços que, entretanto, subiram, é natural que não se fossem a fazer tantas casas, mas estamos a falar desse montante que é de subvenções, e o PRR tem esta componente, este método importante da habitação. Também, em termos de empréstimos, e aí, entra, propriamente dito, a habitação acessível, que é os 750 milhões de euros para o Parque Público de Habitação, e 375 milhões para alojamento distante e custos acessíveis. Portanto, nós estamos a falar, globalmente, e o diagnóstico destas prioridades, que, naturalmente, são direcionadas para a habitação, são acertadas e as verbas consagradas são importantes e têm de ser executadas. Naturalmente que, em relação a este, à habitação acessível, a este programa, eu acho que ficará aqui, o investimento público é um importante indutor do investimento privado, mas o investimento privado aqui poderia ter sido, a iniciativa privada, poderia ter sido mais favorecida, digamos, no sentido de facultar ao investimento privado, e esta questão da habitação acessível. De facto, não está muito previsto e está com alguma dificuldade, dado que existe muito tipo de... as câmaras são diferentes, os modelos são mais ou menos parecidos, e, portanto, é extremamente difícil, num país com a nossa diversidade, com território, com densidades de população diferentes, e, neste momento, adaptar o mesmo modelo. Por isso, existe alguma dificuldade, ou está a ver alguma dificuldade, digamos, na contextualização desta questão, ou seja, o planeamento, na calendarização, na contextualização deste programa, que nós entendemos que tem de ser, de forma clara, digamos, concretizada. Portanto, é este programa de habitação acessível, é um programa fundamental, 26 mil casas, corresponde praticamente a um ano de produção, nós, no ano passado, produzimos o setor, construímos cerca de 28 mil casas, habitações, fogos, este ano vai construir cerca de 31 mil habitações, e, portanto, 26 mil casas num parque habitacional como o Portugal tem, que é de 1,9% do total para a habitação social, faz todo sentido que se aproveite e que se democratize este plano. Portanto, é um momento próprio para falar sobre esta questão, que é fundamental para a habitação. Gostaria de ouvir os representantes dos municípios presentes neste debate sobre esta questão, a habitação acessível e o PRR, que expectativas é que tem? Começo por Ricardo Valente. Boa tarde a todos e a todas, em particular à Marta. É sempre bom termos, enfim, uma senhora, acho que é de bom grado ver a Marta aqui connosco. Bom, como é que nós vemos o PRR, a habitação acessível? A habitação é o tema dos temas mais relevantes a nível da cidade do Porto, da área metropolitana, e até do país e da Europa. E porquê? Porque, de facto, a demografia cria pressão do ponto de vista do território que se chama cidade, desequilibra completamente aquilo que é a capacidade de crescimento do ponto de vista de cidades, porque as cidades são cada vez mais atrativas. Portanto, nós temos aqui, se quiser, o que se chama a maldição do vencedor. Aquilo que se chama a economia a maldição do vencedor. A maldição do vencedor é o sucesso que cria enormes pressões. E as cidades são hoje centros de economia, são hoje centros de atração do ponto de vista daquilo que é muita nova economia, os nómadas digitais, as corporações que chegam a territórios muito diferentes e muito distintos. Isso cria, de facto, uma pressão adicional do ponto de vista de habitação. Isto não se resolve de uma só vez, nem se resolve de uma só maneira, nem se resolve com um só parceiro. Portanto, isto implica um pensamento médio-longo prazo, isto implica que isto seja uma parceria pública ou privada, este é o nosso entendimento, e implica, sobretudo, que o Estado Central, esta é a nossa visão, que é aquele que tem capacidade efetiva de mudar estruturalmente as regras do jogo, quando eu digo estruturalmente, significa enquadramento jurídico, significa enquadramento fiscal, e depois capacidade financeira. Porque não adianta nada nós estarmos a resolver um problema que é macro com atuações micro. Do lado do município, nós estamos a fazer o que podemos, nós ainda hoje vamos ter cá o seu ministro da Habitação, Pedro Nuno Santos, connosco, e, portanto, nós, do ponto de vista do primeiro direito, as coisas têm estado a correr muito bem. De facto, o governo apoiou muito bem aquilo que é uma particularidade da cidade do Porto que tem a ver com as ilhas, não é? A primeira, os primeiros espaços de co-living que nós temos no mundo, são as ilhas do Porto, mas não chega, quer dizer, vamos ser claros, aquilo que o Sr. Jair falou, isto, quer dizer, um PRR que equivale a um ano de produção é exigo, e, sobretudo, é exigo face àquilo que é que são o que nós queremos do ponto de vista do futuro de cidades. Quer dizer, nós não podemos ter um país que quer ser um centro de competências, um centro de atração de pessoas, como nós queremos ser, e estamos continuamente a ser, e depois termos um problema do ponto de vista daquilo que é a capacidade de oferecermos habitação às pessoas que querem vir para cá morar, que querem vir para cá trabalhar, e também, claramente, a capacidade que nós queremos ter de manter cidades que sejam, de certo modo, multifuncionais, de certo modo, também equilibrar aqui, até socialmente, enfim, o Porto, diria eu, já fez o seu trabalho, porque tem 13% de habitação social na cidade, mas tudo isto tem que ser pensado de um ponto de vista, acho eu, muito mais atrevido, portanto, a nossa visão é que consideramos que, de facto, o investimento na habitação tem que ser prioritário e o Estado Central tem que colocar a habitação, que é um direito constitucional, e eu farto-me dizer isso, está na Constituição Portuguesa, e o direito que está na Constituição Portuguesa e que é um direito constitucional não pode ser, por exemplo, taxado a 23%, nós não podemos considerar que a habitação é um direito e, ao mesmo tempo, ter a habitação com um tratamento fiscal completamente desadequado e tratado como um bem de luxo porque paga 23% do ponto de vista daquilo que são os materiais. Portanto, não faz tudo de qualquer sentido. Depois deste diagnóstico muito completo aqui apresentado por Manuel Reis Campos, Marta Pontesém, em Matosinhos, qual é a expectativa relativamente ao PRR? Muito boa tarde. Eu penso que o Ricardo abordou aqui as questões-chave que a todos nos movem e os principais problemas que cada um de nós sente e a região individualmente e enquanto região. Matosinhos foi dos primeiros municípios a perceber a necessidade deste alinhamento com o governo, com a política geral da habitação e, portanto, foi um dos primeiros municípios a assinar e a constituir a sua estratégia local de habitação que, entretanto, porque todas estas variáveis vão-se alterando, o turismo, os jovens, os nómadas digitais, mesmo as próprias estratégias locais de habitação precisam de ser afinadas e, de vez em quando, aqui com pequenos ajustamentos. Temos até 2026 previstos 85 milhões em orçamento dedicados apenas à habitação, à construção, à reabilitação, ao arrendamento apoiado ou ao programa municipal de apoio ao arrendamento que também estamos, neste momento, a rever, sendo que 57 são diretamente financiados pelo PRR. Esta é uma necessidade que percebemos que é transversal, transversal às pessoas que vivem no município, transversal também a este exercício que fazemos de atratividade dos territórios que se tornam mais atrativos e que depois começamos a ter problemas que são diferentes do ponto inicial de onde partimos. Se tornamos os nossos territórios muito atrativos, muito bons para o investimento, para o turismo, toda a gente quer quer viver, começamos a deparar-nos com este problema. E, portanto, eu acho que também esta visão concertada dos municípios vizinhos é muito importante porque os instrumentos que o Porto aplicar ou que Gaia aplicar, mesmo que específicos, vão nos influenciar diretamente. Nós temos isto previsto, trabalhamos de forma concertada e acho que região e governo é, sim, neste alinhamento que temos que vir a resolver este que é um desafio muito grande. António Miguel Castro, muito rapidamente, qual é a expectativa que tem enquanto presidente da Gaiuro? Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Primeiro, acho que é importante também relevar o facto de estarmos aqui a refletir sobre uma semana de reputação urbana que, de facto, já tem há alguns anos, mas que nos ajuda sempre a ter estes momentos de alguma paragem e de refletir sobre o contexto onde estamos. E, de facto, estamos num contexto onde todas as pessoas depositam em nós, nomeadamente aqueles que estão a exercer funções públicas, a solução e rápida dos seus problemas. E vejamos, no caso da habitação, hoje temos que verificar que passamos aqui a um marasmo de muitos anos em que não houve, de facto, políticas públicas de grande ação. Houve, na altura do PER, um período de alguma paragem de manutenção até do próprio parque habitacional, não percebendo que o mundo mudou muito. Ainda há pouco tempo fiz um exercício relativamente simples, eu que ainda me considerava um rapaz relativamente novo, fui ver quantas pessoas existiam em 1980, que é a data em que nasci, e havia cerca de 4.400 mil milhões de pessoas, e hoje em dia temos 8 mil milhões de pessoas. Na Europa, nós não assistimos, de facto, a esse crescimento demográfico, no caso, a região de Vila Nova, a região não, a cidade, somos apenas cidade, a cidade de Vila Nova de Gaia é uma cidade que tem crescido do ponto de vista demográfico, de facto, resistado nos últimos censos, mas acho que este enquadramento inicial e além daquilo que tentando complementar e não ser redondante naquilo que quer o Ricardo, quer a Marta, quer o engenheiro, referiu, dizer que temos, apesar de tudo, uma ótima expectativa. Nós temos uma estratégia local de habitação de cerca de 143 milhões de euros e percebendo aquilo que o Ricardo disse, que é preciso sempre ajustar, e já o referimos perante a tutela, ajustar aquilo que é componente fiscal, a política de habitação à componente da contratação, porque se isto tudo não estiver devidamente articulado num círculo em que se fala a mesma língua, é a mesma coisa que estarmos cada um de nós aqui a falar uma língua diferente e não se entende. Mas eu diria que tivemos uma abordagem criativa ao problema e estamos numa fase de grande dinâmica do ponto de vista da concretização desses 143 milhões de euros. Fizemos dois editais de aquisição de habitação porque do nosso lado digamos que procuramos tentar perceber primeiro se havia habitação devoluta, mas temos pouca habitação devoluta e temos necessidade de criar respostas, de criar respostas que de certa forma se entenda que nós hoje estamos a construir casas para pessoas que têm necessidades muito distintas ou terão necessidades muito distintas do que tiveram nos últimos 20 anos e portanto temos que com o próprio conceito de habitação ter respostas mais adequadas, ter, digamos que ter uma resposta digna. Nós estamos a falar de habitação mesmo no âmbito do primeiro direito a habitação cumpre todos os requisitos do ponto de vista da eficiência energética, do ponto de vista da sustentabilidade que não é uma moda, é algo que já está enraizada, digamos que no nosso léxico e ainda bem porque não tem que ser uma moda e portanto quer do ponto de vista da estratégia local de habitação e acho que em breve teremos bons ou boas notícias quer do ponto de vista do apoio ao arrendamento que Vila Nova de Gaia também tem apoio ao arrendamento de forma a complementar aquelas famílias que têm capacidade financeira mas necessitam de um pequeno complemento ao arrendamento e o município já investiu próximo de 3 milhões e meio de euros nesse investimento ou nesse apoio digamos é uma das respostas acredito muito que é necessário ter várias respostas porque nós somos uma sociedade também muito heterogénea e portanto não podemos apostar tudo como no passado no arrendamento apoiado temos o arrendamento apoiado temos o apoio ao arrendamento temos o arrendamento acessível que lançamos infelizmente só agora mas lançamos 25 habitações para o mercado de arrendamento acessível houve uma procura que foi 10 vezes superior à oferta normal mas também foi um caso de estudo para nós percebermos como é que o modelo poderá funcionar e portanto eu diria que tudo isto E vai ter necessariamente que expandir? Teremos necessariamente que expandir conforme o Ricardo disse nós não queremos resolver os problemas sozinhos nós queremos resolver os problemas com todo o ecossistema e os privados aqui vão ter um papel necessariamente importante em ajudar e alavancar aquilo que é a dinâmica empreendedora também dos municípios Inácio Fialho de Almeida no que diz respeito à habitação acessível e a Maia é um município de elevada densidade populacional o que é que está a acontecer em termos de habitação acessível o que é que está planeado o que é que está em execução Boa tarde a todos muito obrigado pelo convite para estar aqui e parabéns à iniciativa de realizar mais uma destas conferências A Maia de facto tem alguma densidade populacional aliás é interessante referir que na Maia há uma porcentagem enorme de jovens licenciados que tem um perfil de procura um bocadinho diferente do normal e mais específico nós nós na Maia temos em curso depois de ter elaborado a estratégia local de habitação temos em curso já algumas diligências efetivas o nosso o nosso programa implica 62,7 milhões de euros queremos construir cerca de 800 habitações embora como se sabe o Reis Campos referiu que as 26 mil habitações foram aquelas que inicialmente se pensava ser necessárias hoje em dia já sabemos que o dobro não chega e para além disso para além do dobro não chegar também aquilo que está previsto em termos de custos não chega porque a inflação é de tal forma que não permite de maneira nenhuma levar a bom termo com estas verbas este número de habitações nós temos um investimento grande nos últimos cinco anos investimos a Maia investiu em reabilitação do edificado cerca de 20 milhões de euros é muito dinheiro porque foram capitais próprios da Câmara na alguma parte de facto financiado também pelo PEDU e pela eficiência energética esta questão da habitação é uma questão que a mim me diz muito porque há 40 anos que trabalho neste setor sou também dirigente da Associação Portuguesa de Habitação Municipal e portanto o meu conhecimento nesta área é realmente já há muito tempo e que infelizmente não vejo com grande esperança que consigamos realizar tudo aquilo que precisamos vejamos que ultimamente houve uma alteração legislativa que vai permitir que se enverede pela concepção de construção será com certeza uma ajuda mas mesmo assim a situação é difícil eu não queria estar aqui a traçar as coisas com linhas tão escuras mas de facto temos que desencarar desta forma porque primeiro o perfil da procura hoje em dia é completamente diferente daquele que existia aqui há uns anos aqui há poucos anos e eu julgo que aí o arrendamento acessível vai ser sem dúvida uma forma de ajudar a resolver o problema eu diria que o arrendamento acessível vem cobrir aquela parte que aqui há uns anos as cooperativas conseguiam dar resposta infelizmente o setor cooperativo está muito debilitado para não dizer moribundo em todas as intervenções em que tenho participado refiro sempre a esta questão porque de facto e aliás a senhora vereadora de Matosinhos sabe muito bem que por exemplo Matosinhos foi o exemplo do cooperativismo aqui no norte na Maia também temos bastante iniciativas cooperativas agora o arrendamento acessível também vai penar um pouco porque os valores de referência do arrendamento embora estejam a ser atualizados nunca conseguem acompanhar aquilo que a oferta apresenta há que pensar também nisso e eu acho que o governo também estará atento ao assunto porque embora sejam com certeza as câmaras os municípios os principais atores para a resolução deste problema não vamos esquecer que existe na Constituição o artigo 65 não é? Portanto o governo tem nesta altura algum bastante envolvimento em termos de recursos financeiros mas não chega não chega aqui o colega Reis Campos referiu alguns números que em algumas questões que deviam ser mais com certeza mais bem pensadas eu julgo que nesta altura no evento que vai ocorrer agora com certeza os diversos atores vão trazer novas perspectivas o parque público é sabido que é muito reduzido o Reis Campos disse 1,9% habitualmente fala-se em 2% bem aqui ao lado na vizinha Espanha ultrapassa os 20% isso significa alguma coisa não é? Portanto diria que aqui neste fórum em que agora estamos ainda vamos com certeza dizer mais alguma coisa sobre aquilo que pensamos E no Porto Ricardo Valente o Porto apostou no programa Porto Consentido como é que está a correr este programa que promove o mercado de arrendamento a preços acessíveis? Bom o Porto aproveitou a pandemia foi isto que o Porto fez aproveitou a pandemia e este programa foi lançado em abril de 2019 estávamos em plena pandemia foi um programa que teve uma lógica de aproveitar o momento de crise com a paragem do turismo e de certo modo aproveitar isso como oportunidade para transformar aquilo que eram apartamentos que estavam no mercado de AirBnB simplesmente para renda para mercado de habitação de arrendamento portanto esse programa neste momento nós temos 150 apartamentos já no Porto Consentido parece pouco mas estamos a falar de um programa que nós lançamos em abril foi uma iniciativa na altura um bocado polémica porque foi na altura feita pelo vereador de turismo não foi por outro foi pelo vereador de turismo e que tem na minha perspectiva corrido bastante bem tem corrido bastante bem porque é um programa que está muito concentrado naquilo que é o centro histórico que era onde nós tínhamos a questão turística é um programa que eu acho que tem mostrado que funciona e que é capaz de funcionar bem é um programa que tem permitido trazer bastante jovens para a cidade do Porto e para o centro da cidade que para nós é fundamental de acordo com o novo padrão o novo perfil de procura de procura que temos isso é fundamental e eu acho que a grande questão é um bocado esta nós não podemos confundir a habitação acessível com a habitação social e também não nos podemos comparar com outros países porquê porque nós temos um problema de raiz e o problema de raiz é a propriedade da terra é a propriedade da terra Portugal não se compara com mais nenhum país europeu o Porto tem 1% do seu território propriedade do município do Porto portanto é impossível fazer qualquer coisa do ponto de vista portanto nós temos um problema claro de propriedade privada do ponto de vista de terra que não temos noutros países as pessoas falam muito do Norte da Europa e sobretudo do Centro da Europa tem basicamente o oposto tudo é público e depois são as câmaras e as entidades públicas que vendem aos privados para fazer a construção em cima destes terrenos mas a propriedade do terreno continua a ser pública e portanto nós não nos podemos comparar aí nós temos é que ter a capacidade criativa de criar um sistema que responda às necessidades do país e portanto nós no Porto temos basicamente três pilares a habitação acessível que é feita com o Porto consentido temos o apoio à renda onde nós neste momento já gastamos perto de 3 milhões de euros por ano a dar subsídios à renda às pessoas para elas continuarem a pagar os seus arrendamentos e a nossa proposta aliás na última reunião de executivo foi propor ao Governo da República que crie um programa a nível nacional no mesmo sentido porque entendemos que faz sentido que o Governo crie um programa de subsídio ao arrendamento para otimizar o mercado de arrendamento e agora vamos lançar aquilo que chamamos o Bill to Rent ou seja o que é que é o Bill to Rent vamos passar de uma lógica em que nós no Porto consentido estamos na prática a arrendar apartamento a apartamento para uma lógica de construção nova em que nós assumimos com base num contrato de promessa de arrendamento assumimos todos os apartamentos que são construídos para a renda portanto vamos lançar agora este programa portanto é um programa bastante ambicioso em que nós vamos lançar numa primeira fase 400 apartamentos de uma vez e portanto nós vamos na prática lançar um desafio aos promotores imobiliários para que construam 400 apartamentos e nós município tomamos-los de arrendamento e colocamos nós no mercado no mercado no mercado a seguir nós estamos a fazer aquilo que eu acho que nos compete mas mesmo assim com desafios porque como todos nós compreendemos que estamos nesta área o problema do mercado imobiliário é que ele tem um ciclo de produção muito longo ciclo de produção longuíssimo nós temos dinâmicas demográficas e económicas cada vez mais curtas e é muito importante não ser facilitista populista e demagogo julgando que é possível resolver este problema de forma fácil não é isto é um problema que temos em toda a Europa reparem que nós por exemplo num país como a Holanda num país como a Holanda a Holanda foi identificada hoje como um país sem capacidade de crescimento basicamente porquê? porque cresceu tanto tem tanta atração do ponto de vista de investimento que hoje a Holanda é o primeiro país europeu que diz e eu não consigo crescer mais em termos de ocupação do sol não consigo nós temos que ter esta noção quer dizer que é eu sou otimista portanto não sou nada pessimista sou bastante otimista eu acho que o percurso que Portugal tem feito apesar de tudo é extremamente positivo vamos ser claros e portanto eu acho que nós temos que ter a capacidade e de facto acho eu é construir em conjunto políticas de médio e longo prazo e temos que ser capazes de estabilizar do ponto de vista da habitação um conjunto de instrumentos sobretudo a questão fiscal para mim é prioritária que tem que ser estabilizada a questão da defesa dos direitos dos proprietários e dos investidores tem que ser claramente estabilizada para que a oferta não seja uma oferta que continuamente tem receio de surgir no mercado porque ela não sabe o que é que vai acontecer a seguir e portanto eu acho que essa é a questão chave que temos que resolver o setor imobiliário é uma espécie de um polvo com muitos tentáculos ao da habitação e há também o do investimento das empresas esta é certamente uma preocupação que diz respeito a todos os municípios e que é comum a todos pergunto a Marta Pontes qual é o balanço que pode fazer relativamente a Matosinhos claro sobre a atração de investimento produtivo e de empresas eu gostava de começar só complementando ali um ponto que o Inácio me dirigiu a propósito do movimento cooperativo porque ele foi efetivamente muito pioneiro em Matosinhos e só para lhe dar uma pequena nota que eu acho que esta inquietação e este espírito inovador do movimento cooperativo em Matosinhos continua a existir ainda na semana passada inauguramos aquilo que é uma residência de estudantes partilhada para aldojar 21 estudantes feita 100% de investimento do movimento cooperativo que agora sim tem vindo também a perceber no quadro atual quais são as necessidades as residências partilhadas os séniores os estudantes e portanto também ele se tem tentado reinventar e alterar aquilo responder à medida das necessidades das pessoas no quadro atual ainda a semana passada foi com muito gosto que eu vi a cooperativa das sete bicas e o senhor Vila Verde que é um marco incontornável no movimento cooperativo a inaugurar 100% por iniciativa deles uma residência de estudantes partilhada e portanto eu acho que também aqui o movimento cooperativo está a começar a renovar a perceber aquilo que é necessário relativamente muito bem parabéns é bom saber isso quer dizer que o movimento cooperativo começa a renascer sim ok e a renascer de acordo com a nossa realidade não é renascer de acordo com o que foi a realidade há uns anos é de acordo com a realidade atual e com os problemas que têm que ser resolvidos isso eu acho que é uma grande é muito virtuoso e tenho muita esperança que este que foi o movimento pioneiro continue a ser porque ainda no fim de semana passado pude perceber que o espírito continua e o espírito inovador continua presente no movimento cooperativo relativamente à questão que me coloca o balanço é efetivamente muito positivo só temos estado aqui a falar de problemas que todos eles são causados porque o nosso balanço na atração de empresas e de investidores tem sido muito positivo não só enquanto Matosinhos mas enquanto região o que nos faz também agora até pensar em projetos de organização conjunta porque vamos ultrapassando aqui vários pontos e as nossas preocupações começam a ser comuns nós somos cidades com características muito próprias e temos também elementos aqui no nosso ADN comum que nos tornam e que nos trazem vantagens únicas relativamente à Europa ao mundo algumas delas em Matosinhos cada uma tem as suas particularidades e as suas características mas acho que temos aqui infraestruturas transversais que são determinantes na atração quer do setor produtivo quer das empresas quer do talento temos o Porto de Leixões que traz connosco todo o potencial de empresas que pretendem ser exportadoras e daqui de Matosinhos da região do Porto de Gaia da Maia exportar para os 180 países que podem fazer agora temos já uma quantidade temos por exemplo Matosinhos temos 18% de empresas exportadoras mas é um indicador que sabemos que tem um forte potencial pelas características da região para evoluir temos um aeroporto que é a meias aqui com a Maia mas que é um dos melhores aeroportos da Europa e portanto é também um ativo que a todos região faz com que este balanço possa continuar possa ter sido e continua a ser muito positivo temos recintos de exposições como a Espanor continua a ser um dos maiores recintos da Península Ibérica que nos permite também aqui atrair e fixar algumas empresas e temos acessos rodoviários de excelência para norte para sul internamente entre cidades tudo isto permite com que tudo isto faz com que o território fique atrativo este balanço continua a ser sempre positivo em Matosinhos nós continuamos focados também no setor produtivo nós somos um dos cinco concelhos mais produtivos do país e portanto atrair indústria continua a ser um dos nossos focos indústria indústria ligada à economia azul às novas tecnologias às indústrias limpas à energia verde à arquitetura e ao design ao turismo sustentável portanto uma indústria que se integre também na política que temos vindo a desenvolver na própria cidade evidentemente que este balanço só é positivo se estiver diretamente ligado com a dinamização da economia na região é um facto com a criação de valor é um facto mas especialmente com a criação de melhor emprego para as pessoas melhor mais bem remunerado estável e portanto este balanço só fica verdadeiramente completo se as pessoas que cá estão tiverem trabalhos tiverem trabalhos bem pagos bem remunerados ao nível de qualificações e de qualidade e de talento que nós acreditamos que temos e que assim somos vistos a externa de fora para dentro de dentro para fora também mas às vezes até é mais fácil de fora para dentro e também aqui temos um indicador que nos deixa felizes e perceber que efetivamente este trabalho tem sido bem feito por exemplo em Matosinhos a remuneração média é 10% superior à remuneração da média nacional o que no balanço de quem tem vindo a trabalhar e evoluir é um ponto efetivamente nesta lógica muito importante mas estamos nós na semana de reabilitação urbana temos de considerar efetivamente o impacto que este processo de atração das empresas tem e teve nas próprias cidades em todos os municípios e na região nós temos exemplos muito bem sucedidos de empresas que ocuparam espaços mas eu destaco aqui alguns que são comuns e penso que todos conhecem alguns até muito pioneiros como foi a requalificação do antigo matadouro municipal em Matosinhos que foi adaptado para o domínio da inovação e das tecnologias da informação num período até muito complexo para as autarquias que foi no período da lei dos compromissos portanto foi muito difícil esta operação e que acolhe neste momento a SIC a Inova Mais o Grupo First portanto tem uma série de empresas que em Matosinhos Sul em frente ao mar tem um sítio fantástico e que a cidade virava as costas era um sítio sujo foi reabilitado tem um processo simples tem empresas tem vida também na mesma lógica o Quarteirão da Real Vinícola logo ali perto que é um edifício do património industrial do século XX e que sofreu uma requalificação notável e premiada também por parte de um arquiteto da Câmara assim como o anterior e neste momento tem o Centro Português da Arquitetura a Casa da Arquitetura e que também transforma muito a região assim como dezenas de exemplos que vamos encontrando na nossa cidade nas outras cidades como por exemplo o Centro da Sarkol a Finege o local o antigo pavilhão industrial onde se encontra a Sodexo a Revolut que ainda há pouco foi também premiada todas estas empresas todas as pessoas que trabalham nestas empresas quiseram vir para o Porto Gaia Maia Matosinhos quiseram vir para a região quiseram cá viver quiseram desfrutar do programa cultural dos fantásticos equipamentos desportivos e de saúde que dispomos do lifestyle do surf da gastronomia portanto de todas as características que fazem com que viver nesta região seja muito bom mesmo comparado e acima de tudo comparado com outras regiões da Europa isto é uma grande oportunidade mas como foi já vindo aqui a ser abordado é talvez o nosso maior desafio gerir agora questões como a mobilidade como os serviços partilhados para responder a tudo isto como a habitação como a reestruturação do comércio dos instrumentos de regulamentação do território dos incentivos eu acho que isto só se resolve com uma estratégia consertada consertada com o governo consertada entre nós e portanto acho que temos vindo acima de tudo este balanço é positivo porque acho que temos vindo a conseguir este entendimento e é este entendimento que nos vai fazer resolver as questões que aqui se tornam como grandes desafios para o futuro deixe-me só dar aqui uma nota de um número e reforçando que somos vítimas do nosso próprio sucesso é que hoje Portugal é tão atrativo que por exemplo enfim vou trazer aqui só dois números da confidencial imobiliária relativamente a Lisboa no primeiro semestre do ano 25% das compras da imobiliária em Lisboa são feitas por compradores estrangeiros representa quase 35% em valor e portanto isto ultrapassa muito o visto o golo ultrapassa toda essa espuma do dia e realmente enfim somos realmente vítimas do nosso sucesso pela atração de talento que Portugal hoje é capaz de fazer E a referir que a captação de investimento empresarial tem sido também uma preocupação da Câmara do Porto Ricardo Valente há cada vez mais empresas a procurar morada na cidade? Ah eu acho que isto é comum a este território quer dizer acho que de facto estas quatro cidades felizmente podem se afirmar como líderes do ponto de vista daquilo que é a atração de investimento no país enfim são estatísticas da ICEP portanto não são nossas estatísticas o Porto nós falando pelo Porto de facto foi o nosso enfoque vamos ser claros nós neste momento temos entre 2017 e 2021 nós temos números relevantíssimos nós estamos a falar de um investimento que ultrapassa 6 mil milhões de euros do ponto de vista da atração de investimento temos mais de 17 mil postos de trabalho qualificados criados no Conselho do Porto e temos um dado muito relevante que é a alteração da especialização económica da cidade hoje na cidade do Porto em termos de valor acrescentado bruto da cidade do Porto estas empresas já representam 22% do valor acrescentado bruto da cidade o que é um número extraordinário porque em 2017 nós tínhamos um número que era inferior a 12% portanto nós basicamente dobramos a participação do valor acrescentado económico destas empresas portanto temos hoje uma cidade completamente diferente do ponto de vista de especialização económica e portanto temos uma alteração completa socioeconómica que é aquilo que a Marta também fala que acontece em Matosinhos e acho que acontece em Gaia acontece na Maia que é cidades que são hoje centros de economia e como são centros de economia que é isso que é fundamental tem habitantes com um nível de rendimento que começa a aumentar e isso é aquilo que nós todos desejamos de facto o desafio que é aquilo que o António falava aqui com dados de Lisboa é que as cidades hoje não são nossas este é o lado bonito do mundo aberto acho eu que nós todos acreditamos as cidades não são nossas as cidades são de todos e portanto as cidades sendo de todos cria este facto que as pessoas adoram vir morar para Lisboa como adoram vir morar para o Porto ou para a Maia ou para a Gaia para Matozinhos e estas pessoas vêm de todo lado e portanto o que é que nós vamos fazer vamos dizer não o senhor não pode vir morar para aqui porque o senhor não quer dizer nós não vamos poder querer fazer isso acho eu quer dizer nós não podemos criticar o senhor Trump que eu critico muitas vezes sempre aliás que posso e depois e depois fazermos a mesma coisa com palavras bonitas mas dizendo que estamos a defender não sei o que mas no fundo estamos a construir muros estamos a construir barreiras estamos a dizer tu não podes vir para aqui tu não podes entrar portanto eu acho que eu sou apologista do mundo aberto e portanto nós como gestores públicos temos é que resolver estes problemas e é muito bom que estejamos todos perante a resolução de problemas que equivalem ao nosso sucesso e portanto que não estejamos aqui a gerir problemas que equivalem ao nosso sucesso portanto eu acho que isto é o lado positivo antes de colocar aqui uma questão ao Inácio a Fialho de Almeida Ricardo Valente o facto de o Porto ter sido ter recebido recentemente o prémio de melhor destino turístico de cidade do mundo é mais um fator para ser vítima do seu sucesso não é repara os prémios são prémios mas uma cidade não é gerida com base nos prémios que ganha e portanto e repara o lado interessante desse prémio é que o Porto ganha o prémio de cidade significa que não ganha o prémio de resort ou o prémio de outra coisa qualquer portanto é cidade e o Porto vai querer continuar a ser cidade e sinceramente quer dizer nós não ficamos contentes de ter ganho o prémio mas ao mesmo tempo estamos a gerir por exemplo o alojamento local e estamos a criar um regulamento do alojamento local portanto temos perfeita noção de que uma coisa é o prémio outra coisa é aquilo que nós queremos é quanto cidade e sabemos distinguir bem as coisas Agora sim pergunto ao Inácio de Almeida a Maia tem muito investimento industrial e logístico e há pouco referia que é uma cidade cada vez mais procurada por jovens licenciados como é que a Maia está a lidar com esta atração de empresas e por outro lado a disponibilidade de habitação Muito bem a Maia ao contrário do Porto de Matosinhos e de Gaia não tem mar porque se tivesse não haja dúvida que era o melhor município aqui da zona mas tem outras coisas muito boas tem outras coisas muito boas além do aeroporto que a Marta referiu temos uma zona industrial fantástica acho que é mesmo a melhor do norte somos o segundo exportador a nível do norte e o quarto a nível nacional portanto tem realmente um dinamismo industrial falou na questão logística que é notável mas temos outras coisas temos um parque tecnológico o Tecmaia que também é uma referência a nível nacional enfim é como digo se tivéssemos mar então navegávamos para muito longe mas a questão da atração dos jovens há um bocado foi referida a questão dos novos digitais que nós no Tecmaia temos bastante não é? porque trabalham lá cerca de 1500 1500 pessoas a maior parte deles com menos de 40 anos é fantástico temos uma estamos de braço de idade digamos com o Iru o Iru vai promover um arrendamento acessível um empreendimento de arrendamento acessível na Maia com 230 e qualquer coisa de afogos já é significativo temos em preparação um outro arrendamento acessível deste menor de um privado que realmente quer lá investir e estamos com alguma dificuldade é como disse há pouco a questão do solo conseguir terrenos para fazer o que precisamos é muito difícil é muito difícil e como a questão da construção envolve necessariamente a aquisição do terreno como os custos da construção aumentam o bloco digamos tem que incidir sobre uma redução do preço do terreno o que é quase que um aqui um uma equação impossível mas nesta altura já temos garantido que até junho de 2026 vamos ter as pessoas a habitar aquelas casas que queremos fazer aliás como a qual também foi referido pela Marta a nossa estratégia local de habitação também vai ser verificada e provavelmente vamos passar julgo dos 102 milhões para os 110 ou mesmo 120 milhões vamos ver se temos essa possibilidade a Maia não tem mar mas o Porto Matosinhos e Gaia tem e estes três municípios há pouco mais de um mês ali no início de outubro estrearam uma ação conjunta de promoção numa feira internacional em Munique na Alemanha são os três municípios da frente atlântica do Porto e lançaram também uma marca a Greater Porto António Miguel Castro qual é o motivo o que é que motivou esta parceria e o que é que representa para os três municípios em termos de médio e longo prazo Muito bem eu queria só voltar 30 segundos atrás porque acho que é justo dizer também que relativamente à temática da habitação é justo dizer que os investidores neste momento quando vêm falar e acredito como qualquer um dos municípios não vêm apenas construir a habitação os investidores vêm numa lógica de construir a cidade e portanto há aqui também uma mudança de paradigma que é importante referir que há aqui também uma consciência quase que social de também resolver o problema naturalmente mantendo o lucro porque isso faz parte do modelo económico das empresas mas é um um facto que tenho que tenho verificado com a preço e portanto acho que é justo realçar que existe essa dinâmica do lado empresarial e do investimento quer seja nacional quer seja internacional na procura de melhores respostas e de nos ajudar a resolver os problemas isto vem em linha de conta com uma coisa que todos nós falamos que é a questão da visão estratégica que também temos que entender que a visão estratégica tem que ser uma visão estratégica dinâmica as visões estratégicas que duravam 10 anos são do passado a visão estratégica diria que ao dia de hoje se durar 6 meses a 1 ano já é muito tempo porque o mundo roda a uma velocidade absolutamente diferente e porquê que ainda encontra a sua questão porquê que Porto Matosinhos e Gaia eventualmente se juntaram nesta visão conjunta bom eu começaria com um modelo um modelo holocrático sem chefe em que os 3 municípios partilham de uma visão comum que é uma visão que pode que se calhar holística que é tornar a vida melhor digamos que nesta região portanto sistematizando isso de uma forma muito simples onde a marca é a voz o Greater Porto o Porto é a voz e eu diria que o produto é a nossa lembrança é o impacto que nós temos nas pessoas na história que cada um dos municípios tem que tem valor a história tem valor os nossos edifícios a nossa narrativa o vinho do Porto Calguros em 1600 e qualquer coisa foi dos primeiros produtos a ser exportado os barcos saíram em 1415 para as conquistas e portanto nós temos esse lado eu diria que até afetivo que se relaciona com as pessoas e que servem para valorizar o conhecimento da nossa região e o capital o capital social que cada um destes municípios tem e que valoriza muito vejamos se calhar o essencial é invisível aos olhos diz o príncipezinho não é? nós temos das melhores universidades nesta região temos colégios internacionais portanto quem nos procura tem resposta também para os seus filhos porque é algo que naturalmente precisam tem capacidade de investimento olhando para a Vila Nova de Gaia nós temos um território de cerca de 170 km2 para terem a perceção Lisboa tem 100 km2 e portanto há aqui uma dimensão física já que falamos de mar com cerca de uma costa de 17 km de mar e por acaso com uma costa de 20 km de rio e portanto temos muito para para descobrir temos muito para conquistar temos muito para regenerar e temos que aproveitar também o facto de sermos um município com muita juventude também e que tem esta proximidade que é que é completamente digamos que natural com o Porto e com o Matosinhos a maioria dos jovens do Porto de Gaia vão estudar ao Porto para as universidades do Porto portanto é uma relação simbiótica entre todos e que as empresas cada uma das empresas dos municípios de certa forma encaram com muita naturalidade portanto eu acho que nós interpretamos os sinais que é algo importante é interpretar os sinais e demos voz a algo que é perfeitamente natural uma dimensão que já que já já nos torna muito competitivos do ponto de vista europeu a dimensão dos números quer demográficos quer em termos de área quer em termos de investimento que também nos torna muito apelativos mais de 100 mil empresas nestas três nestas três cidades e portanto que juntam desde o talento à capacidade produtiva à capacidade industrial a todas as áreas que quer o Porto quer Matosinhos quer a Meia que também tem e portanto eu diria que foi foi fácil fazer simples mas acima de tudo com a estratégia aqui era e a visão era muito clara era dar empoderar estas estas três cidades capacitar e perceber que aquilo que estamos a fazer hoje só vai ter impacto bem mais à frente mas que tínhamos que o fazer porque também depende do sucesso desta região porque nós vemos que os ciclos são todos muito curtos e o ciclo do turismo e há pouco o Ricardo falou bem não foi só o prémio do resort foi um prémio bem mais importante do que isso e mais do que os prémios e nós de vez em quando também acompanhamos os consultings e essas coisas todas é o sentimento e o índice que nós vamos vendo de confiança nos investidores nas nossas regiões porque a governança é também um fator muito competitivo de quem quer investir um modelo de governança um modelo de governança ágil um modelo de governança que dá confiança a quem quer investir e portanto eu diria que estamos muito expectantes neste Great Airport e acima de tudo que as zonas industriais e que as empresas das nossas regiões se mantenham porque também é importante dar capacidade a essas empresas porque trazendo pessoas de fora também vamos naturalmente mobilizá-las e captar bom investimento que nos ajuda a ser uma região sustentável e já agora feliz que acho que é naturalmente importante Na décima edição da semana da Reabilitação Urbana do Porto que hoje começa também vai estar em destaque a sustentabilidade e pergunto ao Engenheiro Reis Campos que tem estado aqui muito atento a ouvir as intervenções dos nossos convidados se o setor está preparado para uma construção mais sustentável com processos mais sustentáveis e se as empresas associadas da EICOP estão preparadas para este desafio Eu acho que e tenho a certeza absoluta que estão preparadas nós temos estado à altura dos desafios que o país nos coloca o que não estamos preparados é por exemplo passar na última década e os ciências dizem isso de 68 mil habitações por ar que foi o quanto nós construímos para a última década 15 mil habitações por ar disso não estamos preparados não estamos preparados para um como dizia Ricardo Valente para uma fiscalidade que tenha um AIMI que não termina que era só para um ano mas não termina que o imobiliário seja uma fonte inesgotável de impostos permanentemente que eu não me refiro às câmaras municipais mas são elas que normalmente aguentam com esse aspecto negativo as entidades que andam à volta ali há uma burocracia que envolve o licenciamento que é não faz sentido nenhum a estabilidade legislativa e fiscal que o investidor gosta e que quer e que aqui em Portugal ultimamente só se fala nos vistos gold que representam nada estamos a falar de vendas de 31 mil milhões de euros 4,7 mil milhões de euros de vendas transações feitas de imobiliário no ano passado estamos a falar de mestres gold que representa um porto por exemplo 0,9% estamos a falar de o alojamento local que também representa pouco e de um porto como dizia há pouco está quer dizer quando nós falamos da habitação há outros problemas importantes e o setor está preparado para para esses desafios a sustentabilidade a capacitação a tradição digital e tecnológica já é uma realidade nas empresas do nosso país e nós estamos mesmo a contar que na semana da reabilitação urbana haja visibilidade em muitos casos de sucesso neste domínio que faz parte da agenda da semana hoje nós devemos ter presente a oportunidade da concretização de um conjunto de investimentos do PRDR que ao nível do potencial produtivo e de transição digital do decisivo empresarial nacional hoje já existe já é uma realidade das nossas empresas nós estamos a falar por exemplo da apocalipse a olhar aqui para a vida imobiliária a industrialização hoje a industrialização a transformação digital do negócio o reequipamento das empresas o desenvolvimento de novos processos de sistemas materiais hoje com a sensibilidade anómala dos preços é fundamental que o setor esteja preparado para isso está preparado por exemplo nós falamos na construção 4.0 na reabilização 4.0 são motivos que nos levam a dizer e a ter a certeza que o setor tem preparação para fazer aquilo que o PRR nos tem digamos destinado vai ser o início de um novo paradigma nós já estamos a ser nós temos se há coisa que o país sempre teve nos últimos tempos já há muito tempo é uma engenharia arquitetura e construção nós não temos nesse aspecto não temos o nosso país nunca teve é uma área de atividade que nós estamos muito à vontade cá e lá fora ainda na área do ambiente que é uma preocupação certamente partilhada por todos o Porto apresentou-nos o pacto para o clima para afirmar a cidade como a capital da construção sustentável o que é isto Ricardo Valente? o que é isto são duas coisas diferentes o pacto para o clima é um princípio é um compromisso que a cidade tem do ponto de vista da neutralidade carbónica que nós pretendemos querem antecipar antecipar e queremos em 2030 ser uma uma cidade neutra do ponto de vista carbónico e entendemos que para sermos neutros do ponto de vista carbónico temos que o fazer em conjunto com todos os stakeholders e portanto aí temos lançado este pacto que no fundo é um compromisso de todos nós cidade e todas as instituições da cidade e todas as empresas e todos que querem participar no fundo é posicionarmos do ponto de vista do ponto de vista deste grande desafio que é o desafio de um planeta que pretendemos proteger e que pretendemos que esteja cá durante muitos 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 anos a questão da construção sustentável é algo distinto é algo que nós alinhados com esta visão que temos de uma cidade que tem que ser também líder do ponto de vista ambiental que foi nós no nosso plano estratégico de aumento económico consideramos que a construção sustentável teria que ser um dos setores que iríamos desenvolver do ponto de vista de cidade e porquê porque o Porto foi um dos líderes do ponto de vista da reabilitação urbana em Portugal a cidade do Porto é onde temos a maior empresa de construção civil e obras públicas do país tem sede na cidade do Porto consideramos que de facto faz sentido que do ponto de vista de cidade se procure criar um cluster do ponto de vista de construção que permita fazer estas três coisas um território que ainda tem bastante capacidade de ser reabilitado e portanto pode ser um laboratório vivo e essa é a participação da cidade aquilo que é a academia e a grande força que temos do ponto de vista de Faculdade de Engenharia Faculdade de Ciências e outras faculdades do ponto de vista de nos ajudar a redesenhar aquilo que são novos masteriais de construção novas técnicas de engenharia novas reutilizações do ponto de vista de materiais e depois a capacitação do ponto de vista empresarial e a EICOP tem feito aí um papel excelente do ponto de vista daquilo que é a qualificação que para nós é fundamental o trabalho excelente e que tem sido feito do ponto de vista de transformar um setor que muitas vezes era visto como um setor onde a qualificação era baixa onde não havia um conjunto de preocupações e hoje claramente e nós sentimos isso e somos gratos enquanto cidade muitas das grandes obras que nós vemos acontecerem na cidade do Porto são obras com impacto mínimo do ponto de vista de cidade e são porque existe essa preocupação do ponto de vista da qualificação e que é no fundo esta questão da sustentabilidade porque a sustentabilidade também é isto a sustentabilidade é a forma como este setor que faz cidade que constrói cidade tem a capacidade de não interferir de forma tão negativa na própria cidade O nosso debate está prestes a terminar mas eu gostava muito porque estamos na cidade do Porto estamos a falar de reabilitação de ouvir todos os meus convidados muito rapidamente há uma obra emblemática que foi inaugurada reinaugurada recentemente o mercado do bolhão enquanto a paradigma de reabilitação gostaria de ouvir a opinião de todos sobre o novo bolhão Ricardo Valente é suspeito sou suspeito mas eu acho o novo bolhão é em primeiro lugar uma visão e uma obra de uma pessoa que se chama Rui Moreira vamos ser claros uma obra nada fácil e que implicou uma determinação e uma capacidade de construção quando digo construção é construção material e imaterial porque para mim a importância do bolhão não é só o edificar a importância do bolhão é a capacidade de agregar naquilo que é é a reabilitação do edificado todo o conjunto de pessoas que estava no bolhão e isto para mim é que é fundamental é que o bolhão renasce novo do ponto de vista físico mas mantendo a sua alma do ponto de vista humano e isto para mim é a conjugação perfeita daquilo que é uma reabilitação mas ao mesmo tempo uma regeneração virtuosa do ponto de vista de cidade e portanto eu acho que o bolhão espelha bem esta visão Marta impossível não concordar com as palavras do Ricardo nós estamos em Matosinhos o mercado de Matosinhos o mercado de Anjeiras gostava eu que o investimento muitas vezes que ambicionamos fosse na proporção do bolhão porque partilho absolutamente da visão do porto na necessidade absoluta de nós recuperarmos estes que são pilares da identidade local da região individual coletiva e o bolhão é exatamente isso eu acho que alguém do porto como eu de Matosinhos que entra no bolhão se sente genuinamente feliz por voltar ali e ver o que está a acontecer do ponto de vista político e de gestão dos equipamentos também se sente muito impressionada porque ali estão todos os ícones que nós podemos desejar na gestão destes equipamentos portanto é efetivamente um projeto que a todos nos deixa muito orgulhosos António Miguel Bom eu acho hoje em dia estamos mais conectados do que sempre ao mundo exceto se estivermos ao lado um do outro e se tivermos o telemóvel à frente e o bolhão de certa forma traz-nos uma memória passada do espírito do lugar que é algo que há pouco disse que nos diferencia de muitas das cidades e portanto uma reabilitação do género que foi feita no bolhão como temos que tem impacto pela dimensão e pela memória conforme disse é um bom exemplo para nós seguirmos nas nossas cidades e naquilo que há pouco falamos nos nossos processos de urbanismo e de olhar para os bons exemplos e perceber que estes locais que marcam o espírito do lugar têm esta importância afetiva e já agora também do ponto de vista de quem lá trabalhou e de quem cria lá o seu próprio negócio o micro negócio que também é importante nós hoje falamos aqui dos grandes negócios mas a nossa economia é muito suportada pelos pequenos negócios e portanto o bolhão dá resposta também a esse facto e acho que é importante também falarmos sobre isso Inácio eu acho fantástica esta obra sinto-me particularmente contente por ver o bolhão como está porque realmente é uma obra de engenharia e ao mesmo tempo uma obra de gestão achei fantástico como conseguiram realojar aqueles vendedores ali ao lado durante este tempo e ao mesmo tempo fazer aquela obra que é uma obra enorme e ao mesmo tempo micro porque também há ali trabalhos quase de rejoaria que foram feitos para recuperar todas aquelas memórias realmente é fantástico e eu aqui diria com isto somos todos Porto Manuel Reis Campos Para além da determinação política que cabe e que coube à Câmara Municipal do Porto eu não tinha melhor exemplo para as últimas palavras que eu tive há pouco que é engenharia arquitetura e construção é isto tudo Gil O bolhão é investimento público inteligente e que sintetiza no fundo tudo o que também é a Semana da Reabilitação Urbana porque a Reabilitação Urbana é património é vida social é economia e é turismo e portanto enfim se me permites vou concluir o mercado do bolhão sintetiza muito tudo o que é a Semana da Reabilitação Urbana e o impacto que tem na economia na sociedade muito obrigado E aqui fica o convite para a décima edição da Semana da Reabilitação Urbana do Porto agradeço a presença de todos os convidados neste debate relembro que a Semana da Reabilitação abro as portas e durante três dias o Palácio da Bolsa vai ser palco de muitos debates fica então o convite boa tarde e aí e aí